E caso você queira otimizar ainda mais o seu emagrecimento, a sua perda de gordura, além do trigo, você também pode retirar da sua dieta alguns outros carboidratos que não vão estar te ajudando, como o amido e fubá de milho, que são produtos feitos com farinha de milho, como tacos, tortilhas, salgadinhos de milho, pães de milho e cereais matinais, bem como caldos e molhos engrossados com amido de milho. Lanches como batatas chips, bolinhos de arroz, pipocas, sobremesas como tortas, bolos, cupcakes, sorvetes, picolés e outras sobremesas doces. Todas contêm açúcar em excesso. Arroz de todos os tipos, do branco ao integral. Porções pequenas podem até ser boas, mas grandes porções aumentam a taxa de glicose no sangue, o que não ajuda no emagrecimento. Batatas de todos os tipos, batata inglesa, rosada, batata doce e inhame, provocam efeitos semelhantes ao do arroz. Leguminosas como feijão preto, feijão manteiga, feijão mulatinho, feijão de lima, grão de bico, lentilha, como as batatas e o arroz, eles têm potencial para aumentar a glicose no sangue. Alimentos sem glúten, mesmo que o amido de milho, o amido de arroz, a fécula de batata e a tapioca não tenham glúten, igual ao trigo, eles também aumentam a glicose no nosso sangue e também devem ser evitados. Sucos de frutas e refrigerantes, mesmo que sejam naturais, os sucos de frutas não são assim tão bons para você. A carga de açúcar é simplesmente muito grande se você está querendo emagrecer. E os refrigerantes são ainda piores, incrivelmente prejudiciais à saúde, em grande parte por causa dos açúcares acrescentados, do xarope de milho rico em frutose, dos corantes e do ataque excessivamente ácido, do ácido carbônico gerado pela gaseificação. Frutas secas, como uvas passas, figos, ameixa e damascos desidratados. E qualquer outro cereal além do trigo, como a quinoa, o trigo sarraceno, o paínso e possivelmente a aveia. Esses cereais são melhores que o trigo, mas ainda aumentam a glicose no nosso sangue, então também devem ser evitados. E para substituir esses carboidratos que você vai retirar da sua dieta, você tem que adicionar gorduras naturais, gorduras saudáveis, como por exemplo, a manteiga, o óleo de coco, o azeite de oliva e a gordura de porco. O nosso corpo consegue pegar energia dos carboidratos e também das gorduras. E como você vai diminuir os carboidratos da sua alimentação, você tem que aumentar o consumo de gorduras boas, gorduras naturais. Porque essas gorduras vão te deixar mais saciado e vão te fornecer energia para continuar o seu dia normalmente. E só um detalhe é que você tem que evitar gorduras industrializadas, que são tóxicas para o nosso corpo, como margarinas e óleos vegetais, como óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, dentre outros.